A parcela de outubro do Auxílio Brasil vai ser depositada hoje para os beneficiários com o número de inscrição social Unis Final 2. Esta é a terceira parcela com o valor mínimo de 600 reais que vai até dezembro. Também vai ser pago hoje o Auxílio Gás no valor de 112 reais às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, também com Unis Final 2.